Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como que você vai montar a estrutura própria aí para você vender muito. William, para aqui que eu vou querer montar estrutura própria. Primeiro, você consegue ter mais liberdade, você consegue alterar a página do produtor, alterar a copy, você pode alterar, sei lá, a cor, colocar mais gatilhos, colocar cronômetro, enfim, você consegue mexer tudo ali, você tem mais liberdade no pixel também. Então assim, você precisa, se você quiser ser afiliado profissional, ganhar dinheiro, você precisa de ter estrutura própria. E eu hoje vou te ensinar como que faz para montar essa estrutura própria, beleza? Antes de tudo, eu quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se você não for se inscrever, agora a gente está começando a crescer, né? Então eu preciso da sua ajuda, da sua força aí para a gente conseguir crescer esse canal e levar essa informação para mais pessoas, fechou? Então eu conto com você aí, hein? Então bora! Primeira coisa, o que vamos precisar? A gente precisa, obviamente, do produto que a gente vai se afiliar para a gente poder vender aí, certo? Então eu estou aqui na Bribe, eu vou vir em loja, e aqui vai aparecer vários produtos físicos, produtos digitais também, aonde a gente pode escolher algum produto. Então beleza, aqui a gente já tem alguns produtos, né? Beleza? Aqui no caso são os produtos físicos, né? O total marketing está aqui já. E aqui do outro lado a gente tem produtos digitais também. Carregar, carregar, beleza? Olha só, tem 329 páginas, então você vai ficar aqui procurando algum produto na qual você tem interesse em se afiliar e enfim começar a vender. Bom, sem enrolação, o que a gente vai fazer? Eu ainda não dei uma olhada nesse produto, então eu vou pegar qualquer produto aqui aleatório, que eu não tenho entrado ainda, para você saber como que funciona. Então vamos pegar esse parent mais aqui, eu nem sei para que que serve esse produto, assim, pelo nome, né? Já é meio óbvio, mas vamos lá. Esse é para tirar o bapho, né? Olha, é esse mesmo. Então a gente vai clicar aqui, né? A gente pode dar uma olhadinha na página, como que está. Olha só como é a página deles aí, ó. Tem muitas pessoas que ensinam a pegar, você vai lá, copia o código HTML, que não sei o que e tal, mas... Nossa, mano, nossa, trabalheira. Vamos fazer o seguinte, a gente precisa ir achar o drive deles. Então, olha só, drive com arquivos para divulgação, eu acho que vai ser isso daqui, hein? Vamos dar uma olhadinha, vamos copiar, nova aba aqui, ó. Vamos lá, vamos ver se é isso daqui. Vamos procurar por template, tá? Geralmente eles colocam template ou estrutura própria. Aqui, ó, template página de vendas. E aí, o que a gente vai precisar? Olha, eles têm aqui a página de vendas atualizada de alta conversão e tem o template art nova versão. E aí, eis a questão, hein? Qual será que é, hein? Vamos pegar essa atualizada aqui, ó, alta conversão. Eu vou baixar, fazer o download dela aqui, ó, fazer download. Vamos aguardar. Beleza, ó, já vai aparecer aqui. Beleza, a gente já tem o template. William, é só isso? É só isso? É a coisa mais simples, né? Vai falar. Não, na moral, é simples aqui, né? Beleza, agora o que a gente precisa? A gente precisa ter uma hospedagem e um domínio. William, mas como que eu consigo isso, cara? Assim, se você quiser, eu faço um vídeo falando sobre isso, mas eu já pulei essa parte, né? Faz de conta que aqui você já tem o domínio, já tem hospedagem, então eu vou passar para a próxima etapa. Senão o vídeo fica muito cansativo, sabe? Então, aqui estou na weblink, essa weblink pertence a Hostinger, tá? Então, eu aconselho você a comprar a sua hospedagem, seu domínio, ou na Hostinger ou na Hostinger, que são as hospedagens que eu confio, certo? Então, estou aqui no domínio, encapsulado, star.online aqui. Eu vou descer a tela e vou procurar por ou WordPress ou então auto-instalador. Então, vamos clicar aqui. Vou ver aqui em WordPress, né? Selecionar. Aqui eu vou colocar o título do site. Qual vai ser o título? Vai ser alit, alit, alit mais. E-mail do administrador, você vai colocar seu e-mail aqui. Usuário. Não pode, ó. Espera aí, não tira. Aqui o usuário, eu vou colocar... Vou colocar minha senha aqui. Ok, eu vou mudar o próximo. Aqui eu vou colocar português. Vou e instalar. Olha só, é muito rápido. Bem rapidinho aqui. Vamos aguardar. William, como que faz para poder colocar aquele cadeadinho que fica do lado do domínio? Esse cadeadinho aqui, ó. Como que faz? Isso daqui, você vai ativar a SSL, que seria isso daqui, ó. Aqui, ó, já aparece. Certificado. Cadê? Espera aí. Aqui, ó. Certificado SSL. Vai aparecer para você ativar. Você clica aqui, né? Para você configurar. Só seleciona o domínio e clica lá em instalar que vai ficar show de bola. Ou então você vem aqui, ó. Em SSL e aí você só seleciona o domínio. Assim, não precisa nem de mostrar para você como é que faz, porque é muito simples. Bom, aqui eu já instalei aí o nosso WordPress. William, como que eu sei que instalou? É simples. Você vai fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu domínio aqui, que é esse daqui, ó. Encapsulado star.online. Copiar ele aqui. Vou abrir aqui. Ctrl V. Você vai colocar aqui, ó. WP-admin. WP-admin. Vamos dar um enter. E aí ele já vai aparecer o painel aqui do WordPress para você colocar o login. E a senha que você acabou de criar aí, beleza? Então, aqui no meu, como eu já utilizo esse mesmo usuário, já está salvo. Vamos acessar. Super rápido. Vamos aqui voltar para o dashboard. E aqui, ó. Nosso template está na onde? Nosso template está lá em downloads. Então, eu vou clicar na onde aqui, meu querido? Páginas. Aí eu posso criar uma nova página, isso é uma nova. Vou colocar aqui o nome de página de vendas mesmo. Página. Página de vendas. Certo? Aqui eu posso até publicar ele, certo? Só que o que eu preciso aqui para instalar aí a nossa página? Eu preciso justamente de entrar dentro dela aqui, ó. Para a gente colocar o nosso template. Uma forma que eu indico vocês a fazer é a gente voltar aqui no WordPress. Vamos aqui em plugin. Vamos em adicionar novo. Pera aí aqui, ó. Adicionar novo. E eu vou procurar o Elementor, tá? Elementor. Vamos caçar ele aqui. Já vamos instalar. Esse aqui, ó. Elementor. Website. Instalar agora. E a gente já ativa ele. Show. Vamos aqui ativar. Deu a pressão de um negocinho? Não tem necessidade disso aqui não, tá? A gente pode voltar para onde estava. Vamos só confirmar se ele está ativado. A gente clica aqui em plugin. Vamos procurar ele aqui, ó. Elementor, tá? William, eu preciso ser o Pro? Não. Não tem necessidade de você ser o Pro. Até porque quando a gente colocar o plugin, ou o plugin, quando a gente colocar o template, ele já puxa os plugins que tem no site, na página de Venas. Então, agora sim, a gente vai aqui em páginas e a gente vai acessar a nossa página, que é a página de Venas, né? Eu posso vir aqui em editar e já vai estar a opção para editar com o Elementor. Então, eu vou dar um clique aqui em cima, sair. Agora, aqui a gente vai clicar nessa pastinha, vou clicar aqui nessa setinha que tem, vou carregar o nosso modelo. Eu já venho aqui em Downloads e já puxo aqui a página de Venas. Abrir. Vamos aceitar aqui a importação, né? Ativar. Agora é só esperar um pouquinho. É tudo aqui, sim. Na prática, eu não tinha feito isso antes, nem sei se está tudo certinho com essa página de Venas do Produtor, né? Que ele disponibilizou lá, né? Acreditamos que sim, né? Vamos ver. Abrir. Show! Aí, ela já apareceu aqui. Agora é simplesmente clicar em Inserir. Olha só, ela já apareceu aqui para a gente. O que precisamos fazer agora? Aí, a gente vai vir aqui em Configurações, bem no cantinho. Não, tá, oxe, do nada. Agora, a gente vai clicar aqui em Configurações. Layout da pá, a gente vai colocar Elementor Canvas. E aí, ele vai sumir o rodapé, já vai ficar cheio aqui para a gente na tela. Olha só, já ficou cheio aqui, certinho, bonitinho. Tem algumas HTML aqui. Então, aqui, ó, deixa eu clicar nesse daqui, né? Esse daqui é o âncora que a gente utiliza para quando a pessoa clicar, por exemplo, Ah, Início. Aí, ela sobe aqui sozinho. Aí, a gente pode achar o Pixel. Aqui, ó, esse aqui é o Pixel. Então, aqui no caso, o que você pode fazer? Você pode dar o Ctrl A, apagar esse Pixel aqui do produtor, né? A não ser que ele faça Remarque. Assim, vai depender aí do produto, né? E aqui, você vai colocar o seu Pixel. William, como que faz para colocar o Pixel aqui? Simples. Vamos lá de novo. Deixa eu... Eu não ia passar isso aqui não, mas vamos lá. Vamos lá no gerenciador, né? Você já tem que ter assistido o vídeo que eu tenho falando sobre contingência, tá? Para você não criar o Pixel numa conta e já subir anúncio daquela mesma conta. Pelo amor de Deus, não faz isso. Porque se você levar o bloqueio, rapaz, vou te falar um negócio para você, viu? Bom, vamos... Gerenciador de anúncios. Deixa eu carregar aqui na conta de anúncio. Deixa eu ver se eu tá aqui, ó. Eu venho aqui em configurações. Configurações. Vamos aguardar. Agora eu venho em fote de dados, pixels. O Pixel que eu tô utilizando, o ProTotal Mais, que eu tô dando um exemplo pra vocês, é esse daqui, ó. O novo Pixel tem. O novo engerenciador de eventos. Ele vai abrir essa nova aba aqui. E agora, o que a gente vai fazer? Nessa opção aqui, ó. Adicionar eventos, eu clico. Venho aqui, ó. De um novo site. Aí depois eu vou clicar em instalar código manualmente. E ele já vai aparecer, ó. O código aqui do nosso Pixel. Eu venho aqui, ó. E copiar o código. Certo? Agora eu volto lá. E aqui eu vou colar o nosso código. Seria o Pixel. Olha só. Tá tudo certinho o script do nosso Pixel aqui. Certo? Outra coisa. Aqui eu já coloquei o Pixel. Aqui tá. Tá beleza. Outra coisa importantíssima que você não pode esquecer é de colocar o seu link de afiliado. Tá? Então a gente vai descendo aqui. Tem que encontrar o checkout. Cadê isso? Aqui, ó. Checkout. Então, eu venho aqui, ó. E aqui embaixo ele já tem o link. Traduzindo, se você publicar a sua página e começar a subir campanha com essa página sua aqui sem alterar o link de afiliado, o que que vai acontecer? Você vai ter vendas, mas o dinheiro vai pra pessoa que pertence aqui, no checkout desse link aqui, certo? Provavelmente o produtor. Então o dinheiro, você dá dinheiro pro produtor, basicamente. Então, como que faz pra gente alterar? Você vai entrar lá na Bripe e você vai pegar os seus links. Então, deixa eu ver aqui. Promover de produto. Ação. Ok. Vamos pegar aqui na prática. Então, deixa eu só confirmar aqui. Primeiro é cinco frascos. Beleza? Deixa eu dar o F5. Aqui, ó. Ele tem, ah, ele tem Remarket também. No caso, não vou conseguir mostrar pra vocês, porque, ó, aguarde a aprovação. Mas é simples, é simples. Deixa eu pegar algum produto que eu promovo aqui. Nem sei se eu promovo produto. Vamos ver, vamos ver. Aqui, ó. Sem queda. A gente vem aqui rapidinho. Ele vai aparecer isso aqui pra vocês, ó. Seus links de afiliado, certo? E aí, no caso, vai aparecer. Por exemplo, aqui, ó. Tá escrito leve cinco frascos, né? Então, provavelmente, ia aparecer aqui cinco frascos. Aí você clica, onde tá os cinco frascos. Você copia esse link que tem aqui no checkout. Copia. Tenha certeza que você tá copiando o link certo, tá? Por exemplo, aqui é cinco frascos, né? Só dando um exemplo pra vocês, já que o outro liberou a gente, né? É cinco frascos. Beleza. Copiei. Volto aqui. Vou selecionar tudo. Apagar. Control V. Outra coisa. Agora aqui, ó. Ah, esse aqui é três frascos. Eu volto lá. Três frascos. Copio. Venho aqui. Seleciono tudo. Apago. E colo o nosso link novo. E o outro é de um frasco. Eu volto. Suponha que esse aqui é um frasco. Copia. Seleciono aqui. Coloquei o nosso um frasco, né? E aí, o que eu vou fazer? Aqui embaixo, eu vou clicar nesse botão de atualizar. Certo? E aí, nossa página já tá pronta. Você tem que tomar cuidado. Antes de você publicar e começar a subir suas campanhas aí, se realmente os links aqui, certo? Né? Desce. Ver se tem mais alguma coisa. Às vezes, um WhatsApp. Que nem aqui, ó. Ele tem mais esse outro que dá pra alterar também. Olha só. Então, eu terei que colocar o link nele de novo aqui. Por isso que eu falo. Tem que tomar cuidado. Ver se tá tudo certinho. Beleza? Mas, é... Assim, é isso, né? Eu acho que não passou nada. William, o... Como é que eu vou saber que o meu pixel tá funcionando? É simples. Aqui, ó. Qual que é o meu pixel? Final 6154 aqui. Certo? É... O que eu vou fazer? Eu vou copiar isso daqui. Peguei aqui. Vou abrir ele. E aí, deixa eu só publicar a página que não fiz isso. Também que eu fui procurar confirmar com vocês. Vamos publicar essa página aqui. Saiu para o painel. Em alguns casos, essa página já é publicada sozinha, sem você precisar de alterar, tá? Em alguns casos. Vamos aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos aqui em configuração. É... A gente pode ver aqui, primeiro, em links permanentes, para ver se tá certinho. É... Não tava. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Nome do post. Do post. É... Leitura. A gente vem aqui, ó. Uma página estática. Selecionar. Página de vendas. E salvar alterações. Deixa eu ver se vai abrir. Porque, às vezes, pode estar com cache. Eu acho que tá com cache mesmo. Vamos ver se abre. Aí, ó. Já abriu tudo certinho. Só que aqui, o que acontece? Eu não tenho a extensão. Como que eu vou fazer para saber se o meu pixel tá funcionando? Eu vou colocar aqui, ó. Extensão. Pixel Helper. Nessa primeira opçãozinha aqui. Usar no Chrome. Adicionar extensão. Beleza. Já apareceu aqui. Agora. Deixa eu deixar ela fixa. No F5. E, ó. Ela já apareceu aqui, ó. Tá com três pixels. Por quê? Porque tem mais pixels lá naquela página. Qual que é o nosso? O nosso é esse aqui, ó. 6154. Só confirmando aqui, ó. Olha só para vocês verem. Vamos aguardar. William, não tem como ver o pixel direto do gerenciador? Tem. Mas eu quero mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. O finalzinho dele, ó. 6154. Quer dizer, tá? O nosso pixel tá funcionando certinho, perfeitamente. Fechou? Então, é isso aí, né? Perfeitinho aqui. Com o nosso domínio de estrutura própria. Nessa parte de cima. Cadê? Essa parte aqui do checkout de estar com o nosso link. No caso, a gente teria que fazer... Colocar os links nessa outra parte aqui também. Mas, acredito que deu para entender. Cara, esse aqui é um padrão. Isso aqui você vai fazer com tudo. Qualquer página é assim que funciona. Você escolhe o produto, entra no Google Drive, procura lá por template, estrutura própria. E aí você vai fazer o download daquele arquivinho que eu mostrei para você. Depois você vai instalar o WordPress. Depois do WordPress você vai puxar, né? Em modelos e carregar lá aquele arquivinho que o produtor descolou no Drive. Certo? Depois você vai alterar os seus links de afiliado. E se tiver algum botão de WhatsApp, você pode colocar o seu WhatsApp aí. Para você fazer atendimento ali no 1x1 também, né? É bem interessante o botão do WhatsApp, você fazer atendimento. Porque acaba me convertendo bem também. Dependendo do atendimento e dependendo também do produto que você está apertando. Fechou? Então é isso aí. Muito obrigado. Qualquer dúvida pode me chamar no Instagram. Pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. Fechou? Então é isso aí. Muito obrigado. Forte abraço. Até a próxima. Valeu!